Pelo menos numa só passada, com o volume dos instrumentos reduzido pra que a melodia apareça mais e a gente possa aproveitar mais essa sonoridade jovem e tão bem afinada. É possível, Carla, cantar novamente? A gente tem um pouquinho o volume do instrumento e assim a gente aproveita e fez essa música porque ela disse que ficou boa. E quando a Trance Sirene disse que ficou bom, é porque ficou mesmo. E quando a Trance Sirene disse que ficou bom, é porque ficou bom. E quando a Trance Sirene disse que ficou bom, é porque a Trance Sirene disse que ficou bom, é porque a Trance Sirene disse que ficou bom. E quando a Trance Sirene disse que ficou bom, é porque a Trance Sirene disse que ficou bom. E se tira a paz, queira a dor de nós Queira, queira a dor ao teu lugar E se tira a paz, queira a dor de nós Queira a dor de nós Queira, queira a dor ao teu lugar E se tira a paz, queira a dor de nós Queira, queira a dor ao teu lugar E se tira a paz, queira a dor de nós E se tira a paz, queira a dor de nós Queira, 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 queira a dor de nós E se tira a paz 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 E se tira a paz